Você sabe o que é isso? É um urucum. Olha só o urucum bem de pertinho. Parece até um coração. Olha o tamanho dele comparando com a minha mão. Urucum, na língua tupi, quer dizer vermelho. A árvore do urucum chega a atingir 6 metros. E eu vou mostrar o que tem dentro desse fruto, a semente. Olha quanta sementinha tem. Olha como ela pinta. Olha. Olha. Olha o tamanho dele comparando com a minha mão.